Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, eu tô trazendo o jogo aqui do nosso amigão, o Max, galera O Max é esse menino que vocês estão vendo correndo aí, ó Joga bem! Você é bom no futebol, hein, amigão? Galera, esse jogo tá há um tempão já na minha lista E a gente vai conferir hoje, é sobre a história do Max e do irmão dele Ele tem jeito de ser um menino bagunceiro, esse aqui? Ele tem jeito de ser muito bagunceiro, isso sim Ó lá, ó, esse aí eu acho que é o irmãozinho dele, galera Ó lá, ó, tá quebrando todos os brinquedos, né? Oi, Max Ele tem as legendas em português, galera, então vai ser mais fácil da gente entender o que eles estão conversando, ó E aí, Max, o que você vai aprontar agora, hein? Ai, ai Como fazer o seu irmão desaparecer? Irmão ou irmão? Ó meu irmão, como eu gostaria que você fosse apagado Gostaria Nossa, que o próprio mal pudesse levar você embora e me deixar sozinho nesse dia Ele fez um feitiço, galera O feitiço do Max Ah, vai dizer que deu certo Não! Eu acho que ele vai se arrepender de ter feito esse feitiço, hein Galera Vocês viram que ele ligou o computador, entrou no Google dele ali, ó E descobriu como fazer o irmão desaparecer Agora ele entrou junto, né? Pra onde quer que o irmão dele tenha sido levado, o Max também tá junto Eles estão aqui, tipo, num deserto Ah, aqui é o portal Com certeza Tá aí, ó Ah, o Max tá aí, mas cadê o irmãozinho dele? Tá alto aí, amigão Cuidados É, Félix o nome do irmão dele Félix? Vocês viram uma manzona que pegou o irmão dele, né? Deve ser essa mesma criatura que tá dando esse rugido aí, ó O Max é engraçadinho, galera Aqui, ó Tô controlando ele já, hein Ó Eu sempre gosto de voltar um pouquinho pra saber o que que tem Vamos ver os controles É só o pulo mesmo e andar aqui, ó Não tem muito segredo Socorro! É o irmãozinho dele, galera Que tá falando A mamãe vai me matar Max, socorro! Vamos atrás dele, galera Beleza, tô indo bem Pessoal, eu tô jogando esse game aqui no computador Mas eu tô usando um controle de Xbox Pra jogar Beleza, eu achei que eu ia morrer ali, mas não morri Isso é muito bom Sobe aqui, dá pra subir uma escadinha? Dá A jogabilidade do game parece ser bem fácil Ah, uma corda, dá pra subir na corda Ok, vem pra cá Ó lá atrás, galera O Félix sendo carregado Pelo monstrão Ah, tá Beleza Aqui é o Indiana Jones É nóis Só vai, amigão Ok Ah, eu consigo Passar aqui abaixado Legal Eu acho que você vai pedir desculpa pro teu irmãozinho depois, né Olha ele sendo carregado de ponta cabeça Coitado Segura Tô chegando Não Não acredito Eu não imaginei que isso aqui fosse soltar, galera Beleza Mas agora eu tô mais preparado, ó Beleza Vem pra cá, Tex Aí GG, galera Eu não sei se tem tempo Talvez a gente tenha que ser mais rápido que aquele monstrão ali que tá carregando o irmão dele, o Félix Opa Aí, ó Aí ele Olha que gráficos bonitos, galera Félix Espera aí Não, não O monstrão vai engolir ele Certeza Por favor, não Ele vai comer o olho Ele vai engolir o Félix Não Opa Chegou alguém pra salvar o Félix Não Ou não, né Ou não Ah, não, galera Se antes tava difícil de você salvar teu irmão, meu amigo Agora tá pior A gente jogou uma pedra no monstro Você vai botar medo nele mesmo Oh, oh Nossa O tamanho da pedra Ah, só corre Só corre, meu amigo Oh, o bichão tá vindo, galera Pula, meu amigo Nossa, ele é Ele é rápido também, galera Eu queria que tivesse um botão de sprint aqui pra eu correr mais rápido Mas o Félix já tá correndo, na verdade Então Será que eu posso ficar escondido aqui? Eu não vou conseguir Não, vai sim Não, não Se eu ficasse escondido ali Olha o que ia acontecer comigo Peraí, balança Não, não, não Não Peraí Uh-oh Eu me enrolei na parte da corda ali, galera Vamos ver se eu consigo agora Ah, dá pra subir, galera Ah, vem aqui Ah não, ele vai alcançar, galera O que vai dar ruim Deu ruim Tchau, amigão Não me pega Ele ficou pra trás, galera Ufa GG Conseguimos avançar O monstro não ficou pra trás O que é algo muito bom E agora tá tudo mais tranquilo, né O único problema é que o Félix O irmão do Max Tá sendo carregado lá por aquela águia Sei lá que bicho que é aquele Ó Beleza E agora ficou um pouco silencioso o cenário Ufa Só volta Beleza Eu acho que era isso que eu tinha que fazer, né Voltar a subir ele na corda Tem que tomar cuidado com essas pedras agora Se tiver mais aqui Eu tenho que ficar esperto já pra voltar Vai quebrar Tá quebrando, galera Tá, aqui talvez eu tenha que balançar, né Esse game aqui me fez lembrar um pouco Daquele jogo dos brothers, galera Quem se lembra? A jogabilidade era diferente Porque eu controlava os dois irmãos ao mesmo tempo, né Aquele jogo teve um final bem triste Caso você não tenha assistido e tá curioso Eu tô deixando o card aqui pra você saber, ó Foi um jogo muito legal Esse aqui lembra um pouco Porque também envolve a questão dos dois irmãos Mas a jogabilidade é bem diferente Tá, chegamos aqui como se fosse um oásis, né Tem algumas palmeiras Temos o que mais? Ó, temos água No meio do deserto Essa água, esse ambiente bonito É um oásis Opa O que foi isso? Uma magia? Ei, quem está fazendo isso? É tipo uma magia, galera Eu não sei se alguém tá me ajudando Mas lançou um cipó Aí eu tô conseguindo subir com ele, ó Só vai, Max Ok Beleza Seja quem for que tá fazendo isso, tá me ajudando Eu agradeço, viu Sobe aqui, amigão E vai O que é isso? É água Galera, eu morri Mas pelo menos eu voltei no mesmo lugar, ó Espero o cipó balançar E foi Tá, mais um cipó ali na frente já Quase caí, galera Eu quero muito saber quem tá querendo me ajudar aqui nesse jogo, viu Ei, que para com essa brincadeira Olá Vocês viram que as plataformas subiram? Será que eu posso cair aqui nessa corrente de água? Eu posso, ó Que bacana, galera Olha isso Tá, dá pra subir aqui Subir nessa escadinha, ó Opa Vai aparecer uma cutscene aqui, então Cheguei numa parte importante, eu acho, ó E aí, Max Hã? Tá tossindo porque tem umas fumaças saindo, ó Aqui pra cima, Max Quem que é esse amigão? Eu vou te dizer como salvar o seu irmão Deixe-me descrever O quê? Ele tem uns bonequinhos ali, ó Por séculos, protegi esse mundo contra o Lorde Mustacho Ultimamente, o Mustacho tem a vantagem E eu sou o velho Mas ele também é Para dominar o mundo de uma vez por todas Ele precisa de energia Um espírito novo Um corpo novo Ah, por isso que ele pegou o irmão dele, né Entendi O seu irmão Olha lá, galera Aquele ali com o Mustacho, ó Mustacho mantém o Félix aqui Acerte onde eu errei Vá ao castelo Detenha Mustacho antes que ele absorva o Félix Ih, galera Mas tenha cuidado com os olhos de Mustacho Agora, Max Entregue sua arma Que arma? Eu depositarei a minha alma nela Não, eu não tenho nenhuma arma Tudo que eu tenho é essa velha caneta mágica Ah, isso vai funcionar Como assim? Ih, galera Explodiu tudo ali, ó Algo deu errado na magia do nosso amigão lá, hein Boa sorte, Max Capítulo 1 3 Mar de areia Quebrou todo o oásis ali Parece que foi destruído, né E aquele ali parece ser o marcador do Max Ó, a caneta mágica dele Sua arma contém minha alma Ah, o que será que isso significa? Só você pode usá-la, Max Vai em frente Pegue-a Força, amigão Força Ok Vai em frente, Max Félix está esperando Ah, beleza Ele foi atrás do irmão, ó Ok Sua arma pode abrir o caminho Como assim? Ah, galera Galera, olha que legal Eu puxei aqui o marcador, ó Que bacana O que você cria Também pode destruir Então esse marcador aqui Tá, esse aqui destrói Ah, tá Entendi Então se eu fizer assim Eu crio E se eu fizer assim Eu destruo Que legal, galera Gostei, hein Aham Ah, que bacana Gostei muito desse jogo, galera Não é um simples jogo de plataforma, não Ele tem esse diferencial aqui, ó Que é você ir Modificando o cenário com a sua caneta Anda A cidade não fica longe Ok, vamos lá De lá você poderá entrar nas terras de Mustacho Tá, ok Ih, tá afundando É a areia movediça isso aqui que tem no chão O que é o que? Um dos olhos de Mustacho Destrua se você puder Tá, como é que eu faço pra destruir? Aqui Destruiu, ok Não Ah, entendi, galera Vocês viram que ele tem como se fossem câmeras São os olhos dele E eu destruí um Então um deles ficou sem imagem Gostei, hein Tá, então aqui eu vou ter que fazer isso Provavelmente Será que eu posso aumentar isso aqui ainda mais? Não, primeiro eu teria que destruir, eu acho Enquanto eu tô em cima Eu nunca Caiu, já era Tá, vamos de volta, galera Isso aqui tá caindo Areia movediça, ok Nossa, tem uma É um crânio gigante isso aqui, ó Ó os olhos do Mustacho ali, galera Eu quero ir ali pegar É por cima que eu tenho que ir? Como é que faz? Dá pra acrescer alguma coisa aqui? Será? Não, não dá Não dá fazendo uma plataforma ali Então você tem que ir por cima ali, hein Ó, faz assim, Tex Aqui será que eu consigo pular ali? Eu acho que sim, né Agora aqui Agora O que nós vamos fazer? Eu vou destruir E vou fazer um mais alto Que daí eu consigo subir aqui, ó Uou Boa, amigão Consegui Não dá pra empurrar Ah, entendi Agora eu vou conseguir subir Joga mais ou menos aqui, ó Ih, foi Aí Pelo menos essas criaturas aqui Não atacam, pessoal Eu destruí dois Agora três De um total de 75 Nossa, tem um monte mesmo, hein Vamos pra frente Tá aqui Lembrando, né Eu tenho que destruir E agora fazer de volta Pra poder subir Então vem aqui Pula, Tex Beleza E aí, galera O jogo tá ficando tranquilo de jogar Agora que eu tô aprendendo, ó Vamos construir já todos Vamos fazer eles um pouquinho mais alto Do que o outro, ó Não sei se vocês perceberam Parece que ele tem uma quantidade de tinta Que ele pode usar no marcador Que nojo O que é isso aqui? O que é essa criaturinha ali? Eu não vou ficar perto pra descobrir, não Eu não posso fazer a plataforma mais alta Do que um certo limite, ó GG Nossa Soltou tipo um gás ali, ó Eu não quero descobrir o que é aquele gás, não, viu Acho que eu tenho que descer Peraí Tem que descer? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá Tá, 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 tá Eu não tinha percebido que dá pra fazer isso aqui, ó Agora eu posso pegar essa pedra e empurrar ela Pra cá Boa Boa, boa, Max Só vamos, galera Essa parte aqui Peraí Tem um negócio de plataforma aqui, né O que é esse negócio aqui? Nossa, é um monstrão Será que ele vem pra cá ou não pro meu lado? Tá vindo, galera Deu ruim? Ah, talvez eu tenha que usar isso aqui, ó Pra destruir Aí, beleza Agora ele ficou preso ali embaixo, ó É como se fosse uma lesma assassina isso aqui, né Tá, GG Vamos avançando Boa, Tex Ó, mais um dos olhos do Mustache ali, ó Toma, amigão Aos pouquinhos a gente vai destruindo todos, galera Assim ele não vai poder ficar me monitorando Enquanto eu tô me aproximando pra salvar o irmão dele, né Que é o Félix Agora vem aqui, ó Espera esse bichão vir aqui Deixa eu já subir esse aqui primeiro E aí eu faço assim, ó Agora você tá preso, né, amigão? Ó Agora ele não consegue mais subir ali Boa, guri Tem que fazer esse negócio aqui mais alto um pouco Vamos ver se eu consigo subir, beleza Aí sim, ó Esses olhos do Mustache Eu tenho a impressão de que eles são checkpoints, talvez Mas eu não acho que eles sejam obrigatórios Eu não tenho certeza, na verdade Tá, vem, amiguinho fedorento Aí, beleza Esse aqui vai cair, né Já sabia Só por causa da areia que tinha ali embaixo Já dava pra ver que ele ia cair Aqui eu vou ter que fazer no maior Aqui E aqui eu vou fazer um pouco maior Aí eu vou ter que destruir o primeiro Fazer mais alto Não, nem tão alto assim, né, Tex? Senão eu não vou alcançar também pra dar um pulo Aqui já tá bom Agora vem e destrói esse Por que que eu não joguei esse game aqui antes, galera? Alguém pode me explicar? Vai em frente, Max Vai em frente, Max Félix está esperando Chegamos aqui no desfiladeiro da rocha negra Que isso? Eu não vou sobreviver a isso Vai sim Não se preocupe que você vai Vamos fazer isso aqui Pro tombo não ser muito grande Agora aqui Aí, ó Sobreviveu, meu amigo Eu não tenho ataque, pessoal Então eu não consigo atacar esse bichinho fedorento aqui, ó Ali, ó A nossa amiga lesma O que é esse bicho aqui? Não Nossa, só sobrou o sapato do Max Coitado Tá, vamos de volta Ou seja, eu não posso passar embaixo dele Ah, galera Vocês estão pensando o que eu tô pensando? Talvez eu possa usar isso aqui, ó De isca Esse amigão aqui, ó Vamos ver Aí, ó Agora eu vou derrubar isso aqui E vou pular por cima dele Será que eu consigo? Não, pera aí Não, mas pera aí Faz isso Agora eu destrói aqui E agora vai lá pro outro lado, meu amigo Vai lá pro outro lado, vai Isso Vira e vai andando pra lá Isso Eu vou até fazer isso aqui já, ó Pra ele não poder voltar Foi trollado Incrível Ah, beleza Eu posso subir sem muito isso aqui GG Muito bom esse truque, hein Ok, isso aqui vai quebrar, ó Sempre quebra Agora Opa Como é que a gente vai fazer? Tem E agora? Senhora? Alma? Diga algo Ó, eu subi a pedra Ah, ela tem que quebrar aquela ponta, eu acho A ponte, ó Ah, é isso mesmo Boa Na mosca Passamos mais um quebra-cabeça aqui E agora? Será que tem que subir? Ah, não Agora eu tenho que fazer isso aqui, ó Eu tenho que subir com a plataforma, né Ó Vai até onde dá Aqui tem mais um olho Eu não perdi nenhum, né, pessoal Espero que eu não tenha perdido nenhum Eu vou tentar pegar todos Apesar do que eu acho que eles não são obrigatórios, viu Eu tô tendo a impressão Porque daria muito bem pra eu passar a fase Vai quebrar isso aqui, né Não? Daria muito bem pra eu passar a fase Sem pegar aquele olho ali Mas, se puder, eu vou tentar pegar todos, ó Quebrou, quebrou Ok Ok Parece ser um quebra-cabeça Isso, tendo aquele bichão ali, ó E eu tenho que subir por aquela corda Tá, entendi O que eu devo fazer? Ah, já sei Eu tenho que usar esse bicho aqui Aqui, ó Essa caixa Ah, tá Entendi Eu tenho que fazer aquele bicho, pessoal Ok Eu tenho que fazer aquele bicho Ir lá pro outro Puxar ele Pra ele servir de isca, né Tá, vem pra cá, amigão Que daí eu vou derrubar você E eu não posso esquecer Ele pegar esse olho aqui em cima, ó Aí, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos subir isso aqui Que aí eu já vou lá resolver essa questão do olho Aqui eu posso até derrubar Porque talvez o nosso amigão vai andando ali, ó Olha lá Boa, Max Agora a gente vai passar Vamos passar aqui, ó Vem aqui, amigão Pode vir Quando você estiver aqui, meu amigo Eu vou subir você, viu Foi Espero que você continue andando E não caia na minha cabeça Aê GG Muito bom Muito bom, galera Ah, eu preciso dele ainda pra subir ali, né Na cordinha Muito legal Lembrou também um pouco o Unravel, né Esse jogo aqui Lembrou um pouco Quebra-cabeças e tal Só que eu acho que os quebra-cabeças aqui São até mais fáceis Mas o jogo fica um pouco mais dinâmico Por causa disso também Félix, estou indo salvar você Vai quebrar essa ponte, certeza Sabia ela ia cair Eu achei que ela ia quebrar, na verdade Tá aqui Vou descer escorregando Ok Mas não quebra-cabeça, né Aquela pedra ali Pelo jeito tem que fazer ela descer rolando E Vai derrubar esses pilares aqui Vixe, galera Ah, e agora? Tá, vamos fazer assim, ó Faz aqui pra pedra descer rolando E agora? Ah, vai descer rolando Ah, vou ter que pular Vai, vai Não, eu vou cair Beleza Foi Nossa, olha que Que fase incrível, galera Foi Posso parar de correr agora? Acho que não Só falta aquele bichão Tá vindo atrás de mim, né Não Tex Eu queria ir por cima, galera Fiquei pensando Vai que por cima tem um daqueles olhos, né Do nosso vilão Mas não tinha, não Ó, beleza Desce escorregando aqui Nossa, agora o que eu gritei Eu não gosto ali O que é aquilo? Aqui, ó Tá encaminhando a lenta, galera Vocês perceberam, né Ufa Bom, eu acho que eu não preciso ir tão rápido agora, né O pior já passou, eu acho Ufa Acho que nós passamos essa fase, hein Ali o irmãozinho dele, galera O Félix Tá preso, coitado Quem é você? É aquele vilão Olha isso Meus olhos Vigiando o meu mundo Menos que a gente já destruiu, né Amigão E essa noite Meu espírito Entrará em você Ele quer se tornar jovem novamente Por isso ele sequestrou o Félix A vida eterna Max vai dar um jeito em você E a minha fera cuidará do Max Aquela fera gigante, né O cruzamento Capítulo 1 Parte 5 Tá, ok Vamos lá Tá tendo tipo um redemoinho aqui, ó A cidade fica bem à frente Cuidado onde pisa E eu tô só correndo Smile Town Cidade do Sorriso Agora está nas mãos do Mustacho Vai cair essa ponte, né Sabia, ó Tá Tá, mas pelo menos eu consigo levantar ela, ó Ah não, mas peraí Eu tenho que levantar isso aqui de uma vez Então eu vou levantar essa parte primeiro O máximo que eu puder E essa aqui o máximo que eu puder É isso, meu amigo Beleza Max, cuidado É um dos capangas do Mustacho Aqui embaixo, ó Aqui embaixo de onde eu tô Não me pega, ó Não me pega Não me pega Ele ficou bravo comigo, hein Só sei disso Aqui ele não vai conseguir vir, eu acho Ou vai? Não, não vai Não, que isso Nossa, eu fui muito rápido até Esqueci do Max, ó Quem achou que aquela parede ia cair na cabeça do Max? Eu achei, galera Olha lá o bichão vindo Não Tem que ser mais rápido Dá pra eu tentar desviar daquela bolota também, eu acho Aí, beleza Uh Foi por pouco, hein Beleza Tô indo bem Ah, não, amigo Você não me pega, não Já prendi Ih, ele veio atrás Pra cima Eles quebram a plataforma, galera Vocês são muito lentos Pega o embalo o máximo que você puder Ah, dá pra voltar, peraí Ah, sabia, ó Sabia que ia ter um daqueles olhos escondidos, ó Acorda, cidadezinha Boa Eu tô com a impressão que eu já deixei alguns pra trás isso aqui, viu Mas não tem problema Se eu puder, eu pego O que tem ali pra trás? Tem um daqueles olhos, é a impressão minha Mas olha ali embaixo, galera Tô querendo entrar ali, hein Ó Dá pra entrar ali Só que eu vou esperar esse negócio aqui explodir primeiro Ó O que que é isso? Nossa, eu peguei alguma coisa aqui, ó Max, você encontrou o primeiro pedaço do meu amuleto quebrado Veja se conseguem encontrar todos Ah, interessante Parece ser tipo assim um bônus, né, do jogo isso aqui Esses jogos de fase, assim, dá muita vontade de ficar explorando o que tem nos cantinhos O que é isso aqui? A muralha da floresta, construída para proteger a cidade Do outro lado, a terra de mustacho Interessante Ok Tem uns negócios se mexendo lá em cima Umas plantas carnívoras, talvez Tá, vamos fazer assim, ó Sobe aqui, Tex Tá, mas e aí? Dá pra fazer mais alto que isso ou não? Não, não dá Ah, isso aqui é uma caixa, galera Talvez eu tenha que levantar essa caixa aqui, ó Vou puxar pra cá porque eu quero levantar isso aqui, ó E pegar aquele... Aquele zoião lá, ó Então vem aqui Um a menos Ah, mas ficou baixo ainda Ah, eu acho que eu já sei, galera O que eu tenho que fazer Eu vou tentar virar essa caixa Pra ela ficar assim, de pé, ó Bem melhor Tá, mas como é que eu vou passar do outro lado agora? Beleza, agora sim Consegui passar desse lado Na sorte Foi na sorte Mas eu consegui pelo menos Talvez o segredo seja assim Sobe aqui na caixa primeiro E aí, vem Esse foi um pouco mais difícil do que os outros, hein GG, galera Ó, aquele negócio que eu tava falando pra vocês, ó Tá com uma cara de ser uma planta carnívora, aquilo ali Tô tendo essa impressão Olha isso Quando eu passar ela vai me atacar, né Abaixo fica a floresta do templo Um lugar perigoso Não deu nem tempo de terminar a apresentação Tá, abaixo fica a floresta, ok Mas sua arma ganhará novos poderes aqui Tá, eu quero saber que poderes que são esses Tá, talvez a gente tenha que pular aqui Tá, vamos pular nesse cantinho Nossa Já achei um zaiudinho aqui, hein, galera GG Tá, vamos fazer o seguinte Vamos subir isso, ó Vou subir todos Agora Vamos tentar dar uma de Indiana Jones aqui, né Ó, vai Ficar mais baixo um pouquinho Vai ter que ser um pulo longo aqui, ó Pega e embala o Max E foi Nossa, fui lá pro segundo já Esse aqui vai quebrar, hein Esses menores Não? Até achei que ia quebrar, mas não quebrou Ok É uma fase mais sombria que a gente tá aqui, hein, galera Mas não é difícil não, viu Só vai Lembrou agora do Donkey Kong também Quando ele ficava se pendurando naquelas cordinhas Tá, pra cá não tem nada, então vamos pra cá, ó Tá com uma cara de que vai ter algum inimigo aqui na frente? Não tem nada Capítulo 2, galera Raízes Terminamos o capítulo 1, então, ó Bem-vindo à floresta, Max Você está perto do primeiro local sagrado de nossa jornada Ah, isso é bom ou isso é ruim? Não sei, galera Eu sei que esse vídeo tá ficando um pouquinho longo Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais E coloca aí nos comentários pra eu saber, galera Se vocês querem que eu continue a aventura do nosso amigão Max aqui no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau